Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Mateus aqui, e seguinte, nessa playlist nós vamos construir a nossa primeira página, usando um conhecimento básico apenas de HTML e CSS, beleza? HTML5 e CSS3, vocês vão ver que vai ser um site bem simples, um site bem simples mesmo, de apenas uma página, uma página simples, mas que a gente vai usar toda a base que a web no geral usa. Então, construindo essa página, a gente vai ter uma noção bem legal de como avançar nossos estudos com programação, com programação web. Então, galera, vamos supor que nós temos aqui uma banda, certo? Uma banda entrou em contato conosco, pedindo para que a gente faça uma página simples apenas com o nome da banda, algum descritivo, certo? A história poderia ser a história, um descritivo da banda, e a agenda, alguma informação com a agenda dos shows, beleza? Então, esse seria o nosso desafio para agora, criar essa página para essa banda. O que eu fiz, galera? Eu estou usando aqui o Visual Code, beleza? Esse editor de código que vem se popularizando bastante, pela quantidade de plugins, pelas customizações, enfim, realmente é um editor de código muito legal, muito bom. Vale a pena, beleza? Vale a pena você testar aí também. Então, para isso, eu vou usar apenas esse editor de código, o Visual Code, funciona em Windows, Mac, Linux, e vou usar um navegador web, beleza? Para a gente poder testar como vai ficar a nossa página. Você pode usar qualquer navegador web, beleza? Eu vou usar aqui o Brave. O Brave é um navegador que é baseado no Chrome, beleza? Eu uso ele por ser um pouco mais leve, mas ele é baseado totalmente no Chrome, então vai usar as mesmas ferramentas, os mesmos plugins são compatíveis, beleza? Então, fica à vontade se você quiser usar também o Chrome, ou qualquer outro navegador. Alright? Então, o que acontece, galera? Eu já criei aqui uma pastinha, beleza? Uma pastinha chamada Nossa Banda, é uma banda fictícia. Já temos aqui também uma pastinha chamada IMG, beleza? Essa pastinha, eu já guardei dois arquivos importantes, duas imagens. Uma no formato JPEG e a outra no formato PNG, beleza? A gente vai usar ela no andamento desse projeto. Alright? Lembrando que eu vou deixar disponível todo esse material, todo o projeto depois de finalizado, vou deixar disponível para download aí na descrição dos vídeos. Então, vamos lá, galera, vamos começar. Eu tenho aqui já a nossa pastinha. A primeira coisa que eu vou criar aqui é um arquivozinho, nosso famoso arquivo index.html, beleza? O nosso arquivo padrão do HTML aí. Você percebe que quando eu criei ele aqui, ele vai vir totalmente em branco. E aí, galera, lembra, lembra de colocar sempre a extensão HTML, beleza? HTML. Se você não colocar a extensão correta, o nosso navegador não vai interpretar, o navegador não vai interpretar toda a estrutura que nós vamos montar, toda a estrutura que nós vamos desenhar na nossa página, beleza? Então, lembra, se eu colocar, por exemplo, um arquivo index.txt, o navegador vai conseguir ler esse arquivo, vai conseguir abrir o arquivo, mas nós não vamos conseguir manipular. Ele não vai conseguir renderizar da maneira que a gente quer, beleza? Então, criei aqui meu index.html. O que eu vou fazer? Se eu digitar aqui HTML, ó, no Visual Code ele já vai me dar algumas sugestões, certo? Lembrando que eu também uso um plugin chamado Emmet. E aí eu vou selecionar essa segunda sugestão aqui, ó, HTML 2.5, que eu vou usar o HTML 5. Ele vai me trazer toda a estrutura do HTML aqui, todo o corpo pronto. Vai me dar o toctype lá em cima. O lang aqui é bom que a gente coloque em pt, certo? Ele vem pro padrão em inglês, né? En, a gente coloca pt. Já vem com char set, a codificação, o tf8. A gente pode deixar como tá. Enfim, já temos aqui a estrutura básica do nosso arquivo HTML, beleza? Ó, vou dar um ctrl s aqui pra organizar. Lembrando que, toda vez que eu dou um ctrl s, pra salvar, ele automaticamente vai formatar o arquivo pra mim, vai organizar os arquivos pra mim. Pra isso eu também uso uma extensão aqui do Visual Code pra você instalar qualquer extensão. Então, você clica nessa abinha aqui do menu lateral, extensões, ó, e aí você digita pré, préter, esse pluginzinho aqui, tá vendo? Esse primeiro que aparece. Como eu já instalei, não vai me dar a opção de instalar, mas você pode clicar em instalar aqui, fazer a configuração bem simples e consegue usar esse mesmo recurso, beleza? Vamos voltar aqui. No título, pessoal, no title, eu posso colocar aqui, nossa banda, certo? Nossa banda. Já dou um ctrl s. E a gente vai começar a desenhar, imaginar como ficaria o nosso site, beleza? Nossa banda, beleza? E aí, galera, a nossa página, ela deve ficar igual essa aqui, certo? Eu já desenhei a página, já fiz a página anteriormente, e ela vai ficar dessa forma. Com uma foto de background, uma logo fictícia, um nome fictício, tudo fictício, certo? Só pra gente, só pra que a gente possa treinar realmente o desenvolvimento de uma página simples usando apenas HTML e CSS. Então, vamos lá. Já defini aqui o title como nossa banda. Dentro do body, eu vou digitar aqui um h1. Todo mundo lembra que o h1 é um título, certo? Um título maior. Então, eu vou colocar aqui nossa banda. Beleza? Vou definir aqui um h2 também. Vou colocar a frase. A melhor banda do mundo. Na verdade, do planeta. Da forma que a gente definiu aqui, ó. A melhor banda do planeta. Beleza? E vou colocar aqui também um parágrafo. Vou chamar aqui um parágrafo. E aí, eu já vou mostrar pra vocês um recurso bem interessante. Quando eu quero, por exemplo, desenhar um layout, fazer algum teste. Estou desenhando o layout, estou fazendo algum teste de fonte. E aí, eu quero observar como seria o comportamento usando um texto genérico. É muito usado esse site aqui, ó. Loren Y. A gente digita Loren Y no Google. Clica nesse primeiro link. E aí, ele vai me dar... Esse site aqui, ó. Um texto genérico. Em vários idiomas. Beleza? Em várias línguas. E aí, a gente simplesmente copia esse texto genérico. Pode copiar. E a gente vai colocar no nosso código. Ó. Show. Copiei, colei. Vou dar um Ctrl S. Ó, percebe que ele já organizou pra mim. Com a ajuda do plugin. Já organizou o código. Beleza? E aí, para ver como está ficando. Ó, galera. Olha só. Eu acabei criando o index.html dentro da pastinha img. O que não é pra ficar, certo? Correto é trazer esse index.html aqui pra nossa banda. Ele vai perguntar se eu realmente eu quero mover. Eu quero mover sim, ó. O index.html deve estar na raiz do projeto. Beleza? Deve estar aqui em nossa banda. Img é uma outra pasta que contém os arquivos, ó. Beleza? Então, vamos lá. Temos aí o index.html. Eu também uso uma outra extensão, galera. Que é essa aqui, ó. É o Live Server. Digitando aqui Live Server. Eu vou ter aqui essa extensão. Ela também já foi instalada. E é bem simples de usar. O que essa extensão faz? Ela permite que... Ela permite que eu veja o resultado do meu código. Das alterações. Automaticamente. Então, ele atua como se fosse um servidorzinho mesmo. Com uma porta. E toda vez que eu dou o Ctrl S no meu arquivo, ele vai atualizar a página. Sem que eu precise dar um refresh. Ah, Matheus, eu não quero instalar isso. Não tem problema. Não tem problema. Fica à vontade de fazer da forma que você preferir. Agora, isso aqui é um ganho de tempo, certo? Ele é uma extensão focada em produtividade. Então, lembra de sempre que você alterar qualquer coisa no código. De salvar. E atualizar a página. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito. Vou pedir para abrir usando o Live Server. Ele vai estartar aqui para mim. E já trouxe aqui no navegador. Já abriu com o título e com o índex. Com todo o conteúdo dentro. Beleza? Então, é assim que a gente espera o comportamento padrão até agora. Agora, nós temos um H1 aqui, ó. Nós temos um H2 e temos o conteúdo do arquivo. Como seria aqui a descrição da banda, né? Poderia ser a história, enfim. Então, nós já estamos montando aí o esqueleto da página. Beleza? E aí, fica comigo, porque na próxima aula a gente vai continuar a estrutura desse site. Beleza? O resultado final é aquele que a gente já viu, ó. Esse aqui. E eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante só montando essa paginazinha simples. Beleza? Então, até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.